Olá pessoal, tudo bem? Para mais uma aula rapidinha, algumas dicas para que vocês tenham algo mais na saúde integrativa, né? Pessoal, como eu disse a vocês, nós formamos no curso de fisioterapia integrativa e saúde integrativa muitos dados importantes. Então, como a população pediu, muitos alunos e pacientes pediram, falam um pouquinho mais sobre a programação metabólica. Então, quando a gente faz uma anamnese, pessoal, olha só esse slide que eu mostro para os meus alunos. Olha que interessante, eu sei que muitos dos nossos problemas vêm de hereditariedade. Então, eu tenho que questionar o que nossos ancestrais sofreram, desde os seus problemas físicos, as suas doenças, e os seus problemas emocionais, como no meu caso, né? Então, eu tenho minha família japonesa que teve problema físico, sei quais são as doenças, né? E a família portuguesa, os problemas físicos e os problemas emocionais. Eu reconstruo a minha árvore genealógica e eu sei que, por exemplo, algumas fases são importantes. Eu disse a vocês já, em algumas aulas, que eu tenho duas janelas de predisposição, de vulnerabilidade. A fase fetal é a mais importante delas. Então, na fase fetal ou antes da concepção, eu tenho que colher os dados relacionados à dificuldade financeira, a problemas de relacionamento no casamento, no emprego, na família, tudo que é emocional. Então, tudo que for emocional nesta fase, eu vou classificar como psico. Tudo que acontecer a nível físico da mãe, hipertensão arterial, diabetes, gestacional, o próprio estresse, o sedentarismo, a alimentação engordou demais, né? O pai que cedeu o material genético fumante, obeso, sedentário, estresse. Então, tudo que está no corpo físico, que alterou pai e mãe, nós classificamos como soma. Então, o que é emocional fica psicosomático, quer dizer, o emocional vai estragar o corpo e aqui o corpo pode estragar o emocional. Então, tudo que é somático, que está no corpo, está dentro da programação metabólica. E neste caso, o que nós vamos avaliar? Nós, quando nós temos um problema emocional, nós normalmente levamos a uma inflexibilidade do sistema nervoso autônomo. E se for, né, no corpo, uma inflexibilidade metabólica. Por isso que eu coloquei e ou, tá? Porque eu posso ter, como minha filha mais nova teve, os dois problemas. Minha sogra falecendo de câncer em casa e minha esposa sofrendo, né, com ela no ventre, associada ao quê? A compensação que minha esposa engordou demais, né, com grande estresse, com sedentarismo. Então, ela teve os dois. Essa criança que teve os dois, se for mulher, tem, nós sabemos, pesquisas, tem tendência a menstruar mais cedo, a ter ovário, síndrome no ovário policístico, a ter cólicas na menstruação. Se ainda for tratado com pilula anticoncepcional, vai ter menos absorção de vitamina B, do complexo B. Pode, então, deprimir na adolescência. Então, pode ter acne, vai engordar demais, etc, etc. Então, isso tudo é importante vocês saberem, né? E, justamente, eu dou aula desta maneira, porque pegando artigos, pessoal, e artigos que são recentes, mostram que existe uma diferença entre o que é psicosomático e o que é somato emocional ou somato psíquico, tá, pessoal? Então, aqui, se você for ver, vamos voltar aqui, é necessário a gente separar o que é psicosomático e o que é somato emocional. Em cima desta diferenciação, pessoal, nós podemos entender, em parte, por que é que eu, quando anoto certinho, faço exames corretos, posso tentar explicar por que muitas pessoas somatizam. E é isso que a gente ensina na nossa formação de fisioterapia integrativa e saúde integrativa, tá claro? Então, por exemplo, como eu falei, a primeira etapa de vulnerabilidade que nós temos é a fase fetal. Então, é uma janela de vulnerabilidade muito grande, né? Que pode, a longo prazo, influenciar o metabolismo do feto. Como eu falei pra vocês, né? O ganho de peso na infância, perdurar, a depressão, o pânico, etc, né? Então, além do estresse no período fetal, associa a ingestão de dieta hipercalórica da mãe, tá? Então, aqui, todas as comprovações científicas aos quais nós nos baseamos pra falar pra vocês, tá claro? Então, o que que acontece? As manifestações somáticas do bebê estão intimamente ligadas à interação com o ambiente e a distúrbios psíquicos precoces. Então, a somatização em crianças e adolescentes, por exemplo, que vem com dor abdominal, né? É frequentemente uma expressão de preocupações psicológicas no nível físico e tende a diminuir durante o desenvolvimento. Só pra vocês terem uma ideia, os sintomas psicosomáticos são relativamente frequentes em crianças, pois ainda não são tão capazes quanto os adultos de separar conflitos psíquicos de sensações somáticas. Nessa época, pessoal, a atenção psicológica é fundamental. E aí, todos os pacientes que são psicosomáticos, nós vamos indicar atendimento de terapias no corpo, como microfisoterapia, prática neurosensorial, saique, osteopatia, etc. Então, guardem, essa conclusão que nós chegamos é baseada e pautada em ciência e clínica, porque eu vou fazer 35 anos de experiência clínica com 57 anos de idade, tá? Então, o sofrimento psicológico pode ter um impacto visível. Então, estas crianças, pessoal, que vão responder aos estímulos do ambiente, muitas vezes vão vir o quê? Com dores. Vêm com choro, com falta de sono, com irritabilidade. E, às vezes, a gente vai só com remédio. Não adianta, pessoal, porque isso não é a causa, não vai tratar a causa, né? Então, minha filha Juliana, que teve o problema psicoemocional mais somatoemocional junto, ela vive com dores abdominais. Nós sabemos que essas dores são veiculadas por fibras A-delta e, praticamente, fibras cetáteis, que são abordadas pelo toque sutil no corpo. É o corpo que está sofrendo. Você incorporou um problema emocional. Quando eu falo incorporou, né, é muito feliz as colocações de vários pesquisadores nos Estados Unidos, mostrando isso aí. Então, jogou no corpo, tá? Então, nós chamamos isso de quando mãe e filhos, até perto de 5 a 7 anos, vêm nos procurar, por exemplo, para fazer uma sessão de microfisioterapia, eu atendo sempre a mãe e o filho, no mínimo, tá? Então, o processo de somatização em crianças pequenas pode ser uma maneira preferida de se comunicar e vamos lembrar, por exemplo, que essas crianças que sofreram grandes traumas, abandonos, solidão, agressões na fase fetal, que a mãe passou, que a criança passou, eventualmente, por problema de guerra ou pelo pai violento, etc, etc, nós sabemos que são crianças que depois que entram em vitimismo, são crianças que sempre vão ter problemas emocionais, né? Então, o que acontece? É uma alteração que é uma resultante de falta de simbolização positiva, tá? Então, nesse caso, os cuidadores primários é que vão passar essa influência, isso é muito importante, principalmente crianças que são deixadas com os babás, né? Muitas vezes para os pais trabalharem, né? Isso é algo que é real, mas que às vezes tem que tomar cuidado com o tipo de cuidador. Então, aí a gente constrói uma linha do tempo e vai colocar, o que aconteceu? Na região pré-concepção, na concepção, na fase fetal, no parto, se for natural, se for cesárea, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, se for um adulto até a parte atual. O que eu gostaria que vocês gravassem é que pacientes que tiveram problema na fase fetal e na infância, né? Na pequena infância, problemas emocionais são classificados psicossomáticos. São tratados por técnicas que começam via corpo, cientificamente comprovado, clinicamente comprovado. E aquelas que tiveram problemas somatos emocionais, né? Que começaram com problema de corpo, engordou demais, teve hipertensão, diabetes, etc. Nós podemos trabalhar com técnicas que vão equilibrar o corpo através de suplementação, mesmo medicação, etc. Então, isso é muito importante para vocês terem uma ideia de como nós abordamos, de como nós raciocinamos, para que vocês possam, então, não culpabilizar os nossos filhos, os nossos pacientes, os nossos clientes, pessoas que a gente muitas vezes julga, né? Que, entre aspas, realmente não conseguem sair dentro desse ciclo vicioso que pode ser emocional ou físico. Não consegue emagrecer, não consegue concentrar, não consegue ficar bem na sua pele. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula, um próximo encontro. Um abraço!